Bom dia a todos e a todas, às 13 horas e 19 minutos do dia 25 de outubro, na condição de presidente da Comissão Especial para acompanhar e buscar soluções para o fortalecimento e ampliação da indústria naval e offshore e do setor de petróleo e gás no estado do Rio de Janeiro e contando com a presença dos senhores deputados Rosenberg Reis e Vinícius Cozolino, já justificando a ausência dos demais membros, dou por abertos os trabalhos da reunião de instalação com o objetivo de eleger o vice-presidente e designar o relator desta comissão. Para tal, indico o nome do deputado Rosenberg Reis para o cargo de vice-presidente. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Comunico aos senhores deputados que foi eleito para o cargo de vice-presidente da comissão o senhor deputado Rosenberg Reis. Agora passo a fazer a designação do relator. Será relator desta comissão o deputado Vinícius Cozolino para a relatoria dos trabalhos desta comissão. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Queria aqui registrar também a presença, antes de dar seguimento, do senhor Eduardo Fernando Gomes dos Santos, que é do relacionamento com o Poder Público Estadual e Municipal, da Petrobras, assim como do senhor Alexandre Borba, que presta assessoria para a empresa, aqui acompanhando também os trabalhos. Comissão esta, que teve início de trabalhos, e o deputado Rosenberg Reis fez parte desde do seu nascedor em março de 2021, com grandes resultados, viu, deputado Vinícius Cozolino. E, através deste trabalho, nós tivemos proposições muito importantes para o nosso Estado. Uma delas é a política do incentivo à economia do mar. O outro é do desmantelamento, descomissionamento e reciclagem de navios, embarcações. O pagamento de trabalhadores que estavam pendentes, judicialmente pendentes. Então, todo esse movimento que nós fazemos aqui nessa Casa Legislativa, ele é muito propositivo e tem surtido muitos bons resultados. Então, após fazer esse breve relato, a comissão, como presidente da comissão, eu gostaria de estar passando a palavra para o deputado Rosenberg, que ele também tem aqui um compromisso, já está ansioso para não atrasar. Então, com a palavra, deputado Rosenberg Reis. Boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos. Parabenizar a nossa deputada doutora Célia Jordão, essa grande parlamentar, o nosso deputado Vinícius Cozolino, que vai ser um grande relator. As pessoas estão aqui, se convergem, são as pessoas certas para esse assunto. E a Célia é muito cautelosa, muito dedicada e vai ter um desempenho muito grande, principalmente na indústria naval, que é muito importante essa comissão aqui, ela ser instalada hoje, porque o Estado do Rio de Janeiro tem que avançar muito no quesito dessa questão da indústria naval. Bom, algumas que eu já participei aqui, Célia, nós temos navios que saem daqui para fazer manutenção em outros países, entendeu? Por que não fazer aqui no Rio se explora aqui? É o estado do petróleo, é o estado dos portos. Então, temos muito o que fomentar e essa comissão, eu acho que você tem que... O que você puder trazer de informações, sindicatos, associações, para se alimentar das informações, no final, e levar quem é de direito, entregar na mão do governador, do ministro, do ministro, do secretário, para poder fomentar mais o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro não pode ficar estagnado. Eu tenho certeza, Célia, que você vai ter maior sucesso, maior êxito nessa comissão tão importante que eu faço parte. Meu tempo é muito curto, mas eu sou obediente. Você determina. Eu venho na hora, você viu, não é? Que Deus te abençoe nessa grande jornada, nessa grande comissão. Conte comigo. Agradeço a parceria do deputado Rosenberg, não é sem motivo que ele faz parte dessa comissão, não é? Lá em Duque de Caxias tem a refinaria, não é? Então, nós precisamos avançar nessa questão do desenvolvimento econômico do nosso estado, não é? Primando sempre pela empregabilidade, mais oportunidades para a população fluminense. Como bem pontuou o nosso deputado Rosenberg Reis, 80% da produção do petróleo é extraído do nosso estado do Rio de Janeiro, cerca de 60% da extração de gás. Então, nós temos tudo para alavancar esse estado nessa importante indústria tão cara que é para a população fluminense. E muitas plataformas não são recuperadas aqui, não são reformadas aqui, isso tem que ser revisto. Exatamente. Então, assim, o nosso intuito é contribuir para todos os players que trabalham nesse setor, mas principalmente com o foco especial para a promoção de maiores oportunidades de emprego para o trabalhador do setor, que são os metalúrgicos, que clamam novamente por oportunidade. O estado do Rio de Janeiro tem o maior número de estaleiros de todo o Brasil, nós somos 25 municípios litorâneos, um deles é Magé, Caxias, Angra dos Reis, o deputado Rosenberg, ele quer me deportar para Campos do Jordão, porque ele diz que eu devia estar lá. Angra dos Reis e o Campos do Jordão. Então, ele quer me mudar de estado. Agora, o deputado Munir Neto, também membro desta comissão especial. O rei do aço. Também o rei do aço, aí, volta redonda. E a gente sempre fala, quando trata da economia do mar, e eu dou muito exemplo, deputado Munir, bem-vindo a esses debates. Antes, já vou passar a palavra e já concedendo a licença para o deputado Rosenberg poder cumprir com o seu outro compromisso em tempo. Te agradeço aí, muita gratidão pela sua presença. Dizer que hoje pela manhã, aproveitando a chegada do deputado Munir, também instalamos a Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia, à Exploração e Abuso Sexual das Nossas Crianças e Adolescentes. O deputado Munir também é membro desta Frente Parlamentar. Então, eu tenho muito carinho pelo deputado Munir, amigo de muitos anos, de trabalho em especial. E dizer que, quando o estaleiro Brasfels, lá em Angra, vai bem, a CSN Volta Redonda também vai bem, porque consome as chapas de aço da CSN. Então, existe aí uma cadeia produtiva, um elo deste setor, em especial do setor naval. E, como bem destacou o deputado Rosenberg, nós aqui temos os portos, nós temos marinas, nós temos estaleiros, nós temos refinaria, nós temos produção do aço. Então, os trabalhos desta comissão, eles são de extrema relevância para o nosso estado do Rio de Janeiro. Então, assim, feita só esse complemento na fala do deputado Rosenberg, eu passo aqui a palavra para o nobre deputado Vinícius Cosolino, a quem também tenho a grata satisfação de trabalhar junto como parlamentar, mas de já poder chamá-lo de amigo, amigo do meu coração, porque também, na mesma linha, sempre prima pela legalidade, sempre pela qualidade da apresentação de seus projetos. Então, com a palavra do deputado Vinícius Cosolino. Boa tarde a todos, boa tarde deputado Munir, boa tarde deputada Célia, nossa presidente. Eu faço das palavras do deputado Rosenberg às minhas, porque eu tenho certeza que essa comissão renderá frutos essenciais ao estado do Rio de Janeiro sob a vossa condução. A senhora que é uma deputada muito dedicada, muito estudiosa e se tornou praticamente uma especialista aqui no parlamento, quando falamos em indústria naval, economia do mar, e eu espero, como relator dos trabalhos, ter a oportunidade de contribuir para que o nosso povo tenha mais emprego, a nossa economia cresça. A indústria naval, que é um setor importantíssimo para o Rio de Janeiro, eu me lembro quando, no final da década de 90, diversos estaleiros foram reabertos em nosso estado e o quanto isso representou de importância para o nosso desenvolvimento econômico. E nós, que somos um estado que já perdeu tanto, perdemos a capital da república, perdemos diversos segmentos e precisamos dar incentivos e valorizar as nossas vocações. Então, eu me coloco aqui à inteira disposição e agradeço pelo convite e pela demonstração de carinho. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Munir Neto. Boa tarde a todas e a todos. Mais uma vez, nos encontrando para... Hoje de manhã foi a frente parlamentar, né? De tamanha importância. E agora, nessa comissão. Eu fico muito honrado pelo convite, deputado da Séria. Para mim é um prazer poder participar. Falar da alegria de estar com o deputado Vinícius Cozolino. Nós vamos juntos, no dia 9 de novembro, fazer a abertura da frente parlamentar de doenças raras, onde eu vou coordenar e ele vai ser um membro efetivo. Com certeza, nós vamos avançar nesse tema também. E vai ser também muito trabalho agora. Nós sabemos da importância que é, essa comissão vai ter. E o mais importante de tudo é fazer não só Angra, né? Mas o estado do Rio de Janeiro voltar a ser protagonista e gerar mais empregos. E essa é a nossa missão. Eu estou aqui para somar mais uma vez com a minha parceira, minha deputada, minha amiga, a Séria Jordão. Muito obrigado. Obrigada, deputado Munir. É só complementar, porque o deputado Rosenberg até comentou sobre a questão também de integração com órgãos federais. É há cerca de uns três meses, né, Vasconcelos? Contra o almirante Vasconcelos, que se encontra aqui presente. Eu acompanhei também o almirante da Marinha do Brasil junto ao vice-presidente Alckmin e entregamos nas mãos do vice-presidente Alckmin, que naquele momento respondia, né, como presidente da República Interino, um plano nacional da indústria naval, né? Não apenas a construção naval, mas a indústria naval que vai para além da construção. Inicialmente, a gente sempre faz uma fala em defesa do conteúdo nacional dentro daquilo que é possível de realizar, porque hoje a tecnologia avançada, muitas das vezes, não nos permite um conteúdo nacional, né, do desejo do nosso coração, mas aquilo que é possível, né, atender. A Petrobras, assim como o IBP, assim como outros institutos, participam ativamente dessas discussões, né, tenho certeza que a empresa, ela também tem o desejo, né, de poder realizar cada vez mais a construção de suas plataformas, assim como a Transpetro, hoje, sob o comando do Sérgio Basse, tem o desejo, né, de trazer a construção dos navios que ele anunciou que vão ser construídos, cerca de 10 navios de apoio, 25, 25 navios, então cresceu esse número, né, da última vez que eu conversei com o base, que bom. E que quando esses processos, né, licitatórios forem postos no mercado, que nós possamos trazer o número que for possível, né, para serem construídos aqui no Rio de Janeiro. Mas eu quero também falar, né, da importância dessa comissão, porque quando eu iniciei o trabalho, lá em março de 2021, né, o estaleiro Brasfels, lá em Angra, Munir, ele tinha menos de mil trabalhadores, né, e hoje ele deve estar anunciando fechar esse ano aí com cerca de 10 mil trabalhadores. Então, nós temos essa alegria, né, de poder dizer que quando o parlamento se movimenta através dos nossos trabalhos, isso reflete também nos setores, faz com que haja uma reflexão, um trabalho, né, no sentido de agregar esses valores, né, que são resultado dos nossos trabalhos em benefício da sociedade. Lá atrás, né, e aí, em relação, inclusive, à questão da lei que fala da reciclagem de navios, plataformas, a Petrobras tem um plano de descomissionamento aí de 26 ou 27 plataformas, 14 próprias e as demais afretadas. por aí, né, são números aí aproximados. E que isso vai fomentar muito o setor, né, da reciclagem, fechando aquilo que é preconizado dentro da economia azul, que é a economia circular, né, a reciclagem. Então, isso vai também fomentar muito o setor, né, é importante destacar que ainda que, dentro do projeto original que apresentei, tenha havido um veto num artigo específico que falava do incentivo fiscal, mencionando uma lei estadual já existente, que é de 2003, na realidade, essa lei se aplica também a essa questão da reciclagem, porque ela menciona materiais, né, como metais, e navios e plataformas não são feitas de algodão, né, mas sim de metais. Então, com certeza, esta lei já existente se aplica, embora tenha havido esse veto específico. Então, feitas essas considerações e sabedora, né, dos compromissos também dos deputados aqui presentes, só para informar que nós vamos montar um grupo de WhatsApp, né, para nos comunicarmos, assim, mais rapidamente, possivelmente até vou só substituir as pessoas no já existente, né, porque alguns deputados já não foram reeleitos, né, na legislatura anterior, então, vamos ao mesmo grupo. Agradecer, já, né, indo para o encerramento, portanto, agradecer a todos e a todas, e nada mais havendo a tratar, não é, dou por encerrada a presente reunião. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.